Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Quero começar o vídeo hoje agradecendo os 100 mil inscritos no canal Chefe Mancuso. Olha lá que coisa mais linda. A gente conquistou isso já faz um tempo e agora a placa chegou, pessoal. É um bem material, tá? Uma placa, beleza. Mas ela representa 100 mil pessoas interessadas em serem felizes fazendo pão. E isso que importa, tá? Então, meu muito obrigado, minha gratidão por todo o carinho de vocês, tá? Hoje, pessoal, nós vamos com um pão integral recheado. Uma massa simples, bem leve, com uma fermentação mista. E nós vamos rechear com peito de peru e ricota. Mas esse recheio é só uma sugestão. Você pode rechear com o que você mais preferir, combinado? Então, hoje, no canal Chefe Mancuso, pão integral recheado. Vamos para a cozinha, vamos lá! E como é um padrão aqui do nosso canal Chefe Mancuso, vamos trabalhar com dois tipos de fermento. O fermento seco e o fermento natural. Tendo uma fermentação mista nesse pão aqui, tá? Chefe, eu quero trabalhar somente com o fermento natural. Como que eu faço? Pessoal, tira o fermento seco da jogada e faz todo o processo da fermentação longa, com as dobras e os descansos necessários, tá? Chefe, eu não tenho fermento natural. Como que eu faço para fazer essa receita somente com o fermento seco? Tira o fermento natural da jogada e faz a receita com a mesma quantidade de fermento seco que nós temos aqui. Não precisa aumentar, tá bom? Se você fizer com os dois tipos de fermento, você vai ter uma fermentação aonde o fermento seco é o fermento principal e o fermento natural é um pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. E vamos para os ingredientes do nosso pão integral recheado. Tenho aqui, ó, 300 gramas de farinha integral. Pessoal, eu gosto de trabalhar com 100% de farinha integral, mas vai depender muito da sua farinha, depender muito do seu processo de panificação. Se você tiver alguma insegurança, alguma dúvida, coloca 50% farinha branca, 50% farinha integral. E aí você vai aumentando a quantidade de farinha integral com a prática da receita. Daqui a pouquinho você está fazendo também 100% de farinha integral, tá? Então, se você fizer essa receita e ficar uma massa pesada, não der o ponto de véu que você imagina, você pode trabalhar com um pouquinho de farinha branca. Mas o ideal é a gente caminhar com a receita para utilizar 100% de farinha integral, tá? Então, eu tenho aqui 300 gramas de farinha integral, 3 gramas de fermento biológico seco, 20 gramas de açúcar, 10 gramas de leite em pó, 1 unidade de ovo inteiro, tá? A clara e a gema, 100 gramas de fermento natural já ativo. Se você tiver dúvida de como ativar o seu fermento, nós temos aqui no canal várias dicas. Tenho aqui 150 ml de água, 20 ml de azeite e 7 gramas de sal. Para o nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos, depois o líquido, a água entra variável. Quando não tiver mais nada seco, a gente coloca a gordura, sovamos 3 minutinhos, colocamos o sal e sovamos até o ponto de véu. Analisando os ingredientes da receita, pessoal, nós vamos ter então um pão macio. Por que eu sei que é macio? Porque a gente vai trabalhar com o leite em pó, a gente vai trabalhar com os ovos, a quantidade de azeite vai trazer um sabor para o nosso pão e o líquido é a água mesmo. Chefe, eu não tenho leite em pó. Como que eu faço? Pessoal, usa metade de água, metade de leite. O leite entra 100% na receita e a água entra variável. Combinado? Misturamos então o fermento, o açúcar, o leite em pó. Uma mão a gente coloca na massa, a outra a gente deixa disponível. Olha lá. Misturamos bem aqui esses ingredientes, fazemos uma cavidade aqui no meio e agora nós vamos colocar os líquidos. O ovo entra 100%, o Antônio, que é o nosso fermento natural, entra também 100% e a água é variável. Então nós vamos colocar metade do líquido. Olha lá. Reservamos aqui a outra metade e agora, pessoal, a gente mexe só nesse meinho aqui, tá? A gente não mexe com essa farinha que está em volta. Olha lá. Muito bem, colocamos mais um pouco do líquido. Olha lá, reservamos um pouquinho ainda e agora a gente começa a tirar a farinha que está em volta. 3, 2, 1. Nesse momento aqui, pessoal, a gente pede a ajuda da nossa terceira mão, que é a nossa espátula e a gente verifica a umidade da massa. Ainda tem ingrediente seco, tá? Então nós vamos colocar mais um pouquinho do líquido e vamos reservar esse pouquinho aqui. A gente vai continuar a mistura. Vamos lá. Não temos mais nada seco, pessoal. Olha lá que legal. E sobrou esse pouquinho de água aqui, tá? E por que que sobrou? Porque a farinha tem uma umidade e a gente nunca sabe o quanto ela vai precisar de líquido. Por isso que o líquido é sempre variável, tudo bem? Então a gente tira essa água da jogada e como não tem mais nada seco, a gente vai colocar a nossa gordura. Olha lá. Olha lá, hoje escolhemos o azeite e agora a gente tem que acreditar no processo, tá, pessoal? Parece uma bagunça, parece que precisa de farinha, mas não. É só misturar bem essa massa que o azeite vai fazer parte dessa mistura aqui. Tá bom? Vamos lá. E o azeite já faz parte da massa, pessoal. Olha lá. Muito legal, né? Agora o que a gente faz? Vem com essa massa para a bancada. Então a gente pega um pouquinho de farinha, coloca na bancada, coloca a massa aqui. E agora, pessoal, a gente vai iniciar a sova do nosso pão. Por que que a gente sova o pão? Para desenvolver a elasticidade na massa. Essa elasticidade é que vai segurar a fermentação, tá? Então nós vamos sovar três minutinhos, depois vamos incluir o sal e sovar mais três minutinhos. E como que a gente confere essa elasticidade? Através do ponto de véu, a gente pega um pedaço de massa e tenta abrir bem fininho, tá, ó? Tá vendo que tá rasgando, ó? Através da sova, a gente vai dar essa elasticidade e no final da sova nós vamos fazer esse mesmo teste. E temos uma elasticidade mínima, olha lá. Então agora a gente já consegue colocar o nosso sal após três minutos de sova. Vamos lá, ó. Por que que a gente coloca o sal depois? Porque o sal em contato com o fermento, ele pode dar algum probleminha, sabe? Então a gente evita colocar o sal direto com o fermento. Então colocando no final, a gente não corre esse risco. Agora a gente continua mais três minutinhos de sova. Pessoal, se ao sovar a massa e ela estiver grudando na sua mão, faz assim, ó, um pouquinho de farinha na mão e continua a sova. Não joga a farinha direto na massa, senão a massa fica muito pesada, combinado? Muito bem, após três minutos, a gente já tem a elasticidade que a gente precisa, ó. A gente tira um pedaço da massa e faz o mesmo teste que a gente fez no início. Olha lá, ó. A gente tenta abrir o mais fino possível. Lembrando que é uma farinha integral. Então a farinha integral possui também a casca do trigo. Então pode ser que rasgue um pouquinho, tá? Não vai ficar tão fininho. Mas o importante é vocês perceberem essa elasticidade aqui, ó, tá vendo? Antes a gente abriu e já rasgou. Agora a gente já tem uma elasticidade necessária para segurar a fermentação do meu pão. Combinado? Então tá, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que deixar essa massa aqui descansar. Por quanto tempo? Por 20 minutos. Por que a gente faz isso? Porque a gente ativou o glúten, ativou a elasticidade. Então a gente não consegue modelar o nosso pão agora. Tudo bem? Então agora a gente fecha essa fermentação dentro do próprio pão. Olha lá. Leva tudo para o final. Faz assim, ó. A mão esquerda sobe mastigando. A mão direita desce mastigando e faz uma bola com essa massa aqui, tá? A gente dá um beijinho na massa e deixa descansar por 20 minutos. E enquanto nossa massa descansa, quero dar uma sugestão. Pessoal, acompanha a gente pelo Instagram também, arroba chefe mancuso. Lá nós temos várias dicas diárias sobre a arte da panificação. Conto com vocês. Vamos lá. Tenho aqui 250 gramas de peito de peru ralado. Tenho 250 gramas de ricota também passado no ralador, tá? E tenho aqui uma quantidade de salsinha. Uma quantidade que a gente chama de quanto basta, tá? Então a gente vai misturar esses três ingredientes, que será o recheio do nosso pão. Chefe, eu posso misturar esses dois ingredientes e colocar um pouco de requeijão cremoso? Pode. Chefe, eu posso trocar esse queijo? Pode. Chefe, eu posso tirar o peito de peru e colocar outro embutido ou deixar só com queijo? Pessoal, o recheio é uma tela em branco, tudo bem? A escolha nossa hoje é peito de peru com ricota, mas você pode rechear com o recheio da sua preferência. E temos o nosso recheio pronto, vamos aguardar a modelagem final. Nossa massa descansou por 20 minutos e agora nós vamos dividir em duas unidades. Vamos lá. E para a modelagem final do nosso pão, nós vamos precisar aqui, ó, do nosso amansa amarido, nosso rolo. Vamos precisar daquela mistura de gema de ovos com um pouquinho de leite e vamos precisar de farinha, tá? Pessoal, vou utilizar aqui a farinha branca, mas você pode também utilizar a farinha integral, tá bom? E como que vai ser a modelagem do nosso pão, vamos lá, ó, vou explicar aqui para vocês, ó. Nós vamos pegar cada pedaço de massa desse, nós vamos abrir um retângulo, tá? Aí nós vamos pegar e colocar aqui o recheio, deixar aqui uma bordinha para a gente poder fechar o pão. E eu vou vir com essa parte aqui e vou fechar aqui, tá? Depois que eu fechei o pão aqui, ó, eu vou colocar mais um pouquinho de recheio e venho com essa parte e fecho o meu pão. Aí nós vamos ter uma tira de pão recheado. E aí como que vai ser a modelagem final? Eu vou sugerir que a gente corte em triângulos, ó, dessa maneira aqui, tá? E a gente vai levar para a assadeira eles bem próximos mesmo. Por quê? Para essa ricota e esse peito de peru não sair de dentro do pão na hora do forno. Combinado? Então agora nós vamos fazer um retângulo dessa primeira massa. Vamos lá! E temos o nosso primeiro retângulo. Para a gente não ter problema de fermentação, vamos abrir o segundo retângulo e depois fazer a modelagem final, tá? Aqui a gente coloca um pouquinho de farinha, dobra essa massa e deixa reservada aqui do ladinho, tá? Nós vamos abrir o segundo retângulo. Temos o nosso segundo retângulo e vamos para a modelagem final. Então eu vou deixar aqui agora a gema de ovos com um pouquinho de leite. Vou trazer aqui o recheio. Olha lá, ó. Pessoal, falando de padrão, então a gente deixou separado dois recheios para cada massa. Da quantidade de recheio que eu fiz, separei na metade para que os pães fiquem com a mesma quantidade, tá? Isso é muito importante. Combinado? Então agora a gente vem aqui, ó, nessa parte aqui de baixo e a gente coloca a primeira camada de recheio. Olha lá, ó. Venho aqui sem dó, tá pessoal? Ó. E coloco esse recheio. Chefe, não pode colocar um requeijão para dar uma liga? A própria ricota já faz essa liga, tá? Mas não tem problema se você quiser colocar um requeijão. Ó. Lembrando que a gente ainda vai colocar o recheio de novo, tá? Então eu vou reservar essa outra parte aqui, ó. Tá bom? Ó. A gente vem, ajeita esse recheio, sempre nivelando, sempre mantendo o padrão. E outra coisa, pessoal, sempre reservando uma borda, tá? Isso aqui é muito importante, ó. Olha lá, ó. Isso aqui que vai me ajudar a fechar o pão, sempre. Ó. Tá? Então agora a gente vem, um pouquinho de gema aqui nessa bordinha, ó. E eu vou virar o meu pão pra cá, tá, ó. Vem com calma e viro aqui, ó. Aquela parte lá, aquela bordinha vai ajudar a fixar aqui, ó. Tá? Ó. E aqui a gente mantém o padrão do nosso pão, ó. Não pode ficar com mais recheio em um lugar e menos recheio em outro, tá? Agora, pessoal, a gente faz a mesma coisa aqui em cima, ó. Tudo bem? Deixando uma borda aqui e eu vou colocar o recheio aqui em cima, ó. Foi nosso recheio todo e agora a gente vai ajeitar esse recheio aqui, ó. Com o recheio aqui já em cima do pão, faço a mesma coisa, ó. Um pouquinho de gema aqui, um pouquinho de gema aqui. E agora um pouquinho de gema lá na pontinha do pão, ó. E agora a gente traz esse pão pra cá, ó. Traz essa massa pra cá. Olha lá que legal, ó. Vai dar bem aqui no final do meu pão, ó. Tá? Olha lá. Essa parte aqui, pessoal, que é a chave do nosso pão, é onde o meu pão fecha, ela vai pra baixo na assadeira. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Olha lá, ó. E nós temos a primeira tira recheada, tá bom, ó. Então, nós vamos fazer essa mesma modelagem aqui com o outro pedaço de massa. Vamos lá. Muito bem, temos as nossas duas tiras recheadas. Agora, então, nós vamos realizar o corte pra levar pra assadeira. Então, aqui, pessoal, a gente usa aqui a nossa terceira mão, ou você pode utilizar uma faca, tá? E a gente tira, pessoal, o que não levou recheio, ó. Então, a gente tira essa partezinha aqui da massa, tá? Ó. E como comentamos no início, vamos fazer triângulos, tá? Então, essa primeira partezinha a gente também perde, ó. Bem fininha, tá? Ó. Aí, agora a gente marca aqui, ó. Dois dedos e faz pra cá, ó. Dois dedos e faz pra cá. Ó. Dois dedos. Temos os nossos pães cortados, agora vamos colocar na assadeira. Temos aqui, então, uma assadeira lisa, tá, pessoal? E eu gosto de utilizar essa mantinha de teflon aqui. Ela é bem acessível hoje em dia, você encontra pra comprar em vários lugares e é bem prática de utilizar, tá? Assim, eu não preciso untar a minha assadeira. E agora a gente vai passar daqui pra cá, mantendo a mesma distância. Olha lá, ó. A gente vai pegar o pão e colocar aqui, ó. Desse mesmo jeito. Por quê? Porque eu não quero que o recheio saia de dentro do pão durante a coxão, tá bom? Olha lá, ó. Então, nós vamos colocar aqui e nós vamos colocar a outra parte, ó. E vamos finalizar o nosso pão com a gema de ovos com um pouquinho de leite, ó. Tá? Pra deixar o nosso pão bem douradinho. Colocamos também um pouquinho de gergelim branco. E finalizamos com a salsinha picada, olha lá. E vamos para a fermentação final do nosso pão integral recheado. Pessoal, esse pão aqui, eu não quero ele muito maçudo. Então, eu não posso deixar fermentar demais. Não posso nem pensar em deixar dobrar de tamanho, tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou sugerir que você ligue seu forno doméstico agora. E deixe 20 minutos pré-aquecido. É o tempo dele crescer também. Então, 20 minutos é o ideal pra esse pão aqui ter um crescimento mínimo, tá? Aí, a gente vai levar pro forno doméstico. Forno doméstico, você pode pré-aquecer, pessoal, a 180 graus. Combinado? Passados 20 minutos de pré-aquecimento do forno, nós vamos levar o nosso pão para a coxão. Pessoal, então nós vamos marcar 180 graus e deixar por 10 minutos no forno doméstico, tá? Aí, a gente vai dar uma olhadinha no pão, ver como é que ele tá. Se precisar, a gente vai virar a assadeira e deixar por mais 5 minutinhos pra ele finalizar o processo. No forno turbo, a gente vai escolher uma temperatura de 160 graus, de 10 a 12 minutos. E no forno de lastro, a gente escolhe a temperatura de 200 graus e a gente deixa por 15 minutos. Combinado? Então, vamos agora pro forno doméstico. Vamos lá! E após 10 minutos a 180 graus, olha lá o nosso pão integral recheado. Agora vamos deixar mais 5 minutos a 180 graus. Vamos lá! E o nosso pão integral recheado ficou pronto, pessoal. Olha lá que coisa linda, ó. Bem douradinhos, né? Agora a gente vai retirar aqui da assadeira, tá? E colocar em outro local, olha lá, ó. Tá bem quente, tá? E colocar em outro local pra ele esfriar. Por que a gente tem que tirar da assadeira? Porque embaixo do pão, se eu deixar aqui nessa assadeira quente, gera uma umidade. E aí amolece o nosso pão e não fica legal, tá bom? Então vamos tirar daqui e colocar em outro local para esfriar. E vamos para o resultado final do nosso pão integral recheado. Olha lá que legal, pessoal. Ó, devido a modelagem, né, que nós fizemos, nós vamos ter recheio. Massa e recheio, ó. Tá? Então aonde você morder esse salgado aqui, você vai ter recheio. Olha lá que legal, vamos cortar pra ver. Olha lá, ó. Recheio, a massa e o recheio. Tá bom? Ó, muito legal, né? Lembrando que a massa é base e o recheio você pode escolher. Pessoal, se vocês gostaram, deixe seu like para que mais pessoas sejam felizes fazendo pão. Eu agradeço de coração, combinado? Vamos juntos para a cozinha. Vamos lá! E finalizamos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Hoje, o pão integral recheado, pessoal. Olha aí que grande dica, tá? Quero agradecer a vocês, ao Emporio Nelore de Ouro e aos meninos lá da padaria. Estou no Instagram, arroba chefe mancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, um grande abraço, um beijo e outro. Tchau! Valeu! Tchau! Tchau!